E aí galera ligada no meu canal do YouTube, tudo beleza com vocês, tudo certinho? Hoje eu tô jogando, vou mostrar pra vocês o Halo 4, pois é. E vai ser um vídeo diferente, porque eu comprei uma DLC pra ele, não sei se vocês viram na live, mas saiu essa Crimson DLC. Pois é, parece quase Clinton, sei lá, nome muito estranho. Mas eu comprei, vem um pacotinho de mapas aí, com jogos aleatórios dentro desse Crimson DLC. Jogos de Rei do Morro, Capture the Flag, tem algumas coisas, aqueles modos normais que tem no Halo 4, né? Tem nesse pack, só que com mapas diferentes e com mais mapas assim, que tem mais veículos, sabe? Sem essa DLC você teria, tipo, sabe Ragnarok? Só aquele mapa teria o robozinho. Se você tem essa DLC, quase todos os mapas lá tem o robozinho pra você usar, entendeu? E assim, não foi tão caro, o preço normal de um mapa, né, de uma DLC na verdade, custou 800 Microsoft Points, que isso dá, na minha live americana, 9,99 dólares, tá? Não é um preço salgado, eu acho que tá de boa ainda, tá, por um pacote de mapas dá pra comprar. Agora não me venha com, ainda bem que não me veio com um negócio tipo, ah, mapas por 1.200, 1.600 Microsoft Points, aí parou, né? Ah, e os caras tá achando que a gente tira dinheiro da onde, né? Que nasce, que vende água o nosso dinheiro, né? Assim também, né? Mas eu comprei e achei legal, assim, pelo preço também. Falei, pô, vou mostrar pra galera aí que não comprou. E aí a galera decide se vale a pena ou não comprar, né? E tá demorando pra achar os negros aí, parece que ninguém comprou. Mas eu acho que mais a galera, mais povo dos Estados Unidos que comprou, né? Esse jogo aí. Mas vamos esperar. Já, 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 já encontra os negros aí. Aê, parece que encontraram os caras. Os caras já estão chegando. Estão chegando, aê. Meu boneco parece um motoqueiro, né? Muito estranho. Mas beleza. Todo mundo sempre vota nos mesmos mapas. Pra mim, é tudo diferente pra mim, porque eu quase não joguei, cara. Acho que eu vou votar. Vou votar nesse aqui, porque ninguém votou. E tô nem aí. Olha os níveis dos caras. Tipo, nível 49, 46, 46. 47, e a Nadia tá com o quê? 25! Um noob, um noob jogando. Eu sou tipo aquele cara que torce e não cai no meu time, não cai no meu time, não cai no meu time. Sabe? Tipo isso. Mas beleza, eu tô aqui, ó. Meu motoqueiro, tá boladão. Com o capacete, com a viseira do capacete vermelha, super fashion, uma roupa roxa, né? Com detalhe verde-limão. Essa é a Spartan da Nadia. Uma motoqueira roxa, feia pra caramba. Dá nada, não. Dá nada, não. O importante é jogar. O importante é jogar. Tô nem aí pra aparência. Vamos ver, né? Nossa, tem um cara que chama Jesus que tá jogando com a gente. Minha nossa. Deixa eu ver. Pior que tem mesmo. Ah, deixa eu escolher o equipamento. Escolher o primeiro aqui. Ah, tem um robôzinho aqui no meio, só que eu sou uma meba. Ixi, já pegaram o robô. Cagava, hein? Esse modo aqui, cara, eu nem sei que modo que é. Acho que é um modo normal, mata-mata. Opa, vamos tentar transportar aqui. É um modo normal, mata-mata. Opa, tem um ghost. Hum, adoro ghost. Nyeee, o que? Ah, eu tô com a TV bem baixa, cara. Eu nem tô ouvindo o som do jogo direito. Nossa, tem item, peraí. Ah, ali, ó. Cara ali. Ó, cara ali. Vai, vamos atropelar. Ui, hi, hi. Uh, quantos pontos dá, né? Ah, mano. Ah, mano. Deixa eu brincar com o meu ghost, cara. É, mata-mata a equipe mesmo. Nossa, que merda. Esse terminador é Infinity, né? O bagulho de ter transportado também? Não, não é. Vamos lá. Eu perdi meu ghost já no começo. Vamos ver se eu acho... Alguém perdidão aqui também. Acho que eu vou... Opa. Hum, tem nego aqui? É isso? Eu acho que eu vou ver o que tá rolando. Nossa, claro que tem um nego ali. Então eu vou pôr andando. Minha nossa. Olha, tem um sentinelazinho. Vou pôr ele aqui. Espera o maroto. Ah, eu preciso de um... De um ghost. Ali! Meu ghost! Lembra que aconteceu no último vídeo do ralo? Os caras foram... Eu fui pegar o ghost e o maluco me... Me roubou o meu ghost. Eu fiquei tão brava com ele que eu xinguei tanto. Atropela! Atropela, adulto! Ah, o cara jogou uma granadinha em mim. O cara... Ah, mano. Aqui veio outro ghost. Senão eu não ia morrer, não. Não tem problema. Temos outro ghost aqui. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Não! Já tá atirando, mano. Sai fora. Ah! É o robô! Ah! Foge, 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 foge. Com o rabo entre as pernas. Eu vou matar esse ghost. Foi ele que tinha me matado. Pronto. Dei o troco. Apesar que foi assistência de veículo, né? Mas... Enfim. Nossa, tinha o robôzão lá, velho. Já tirou aí, ó. Meu ghost já tá saindo fumaça. Esse negócio já vai explodir daqui a pouco. Mas não tem problema. A gente pega o outro. Uh! Cadê, cadê, cadê? Aqui. Eu nem gosto, né, galera, de ficar passeando no mapa. Mas isso que é o mais legal. E esse ghost tá novinho. Agora é só encontrar algum banana. Nossa, ó o maluco ali. É só encontrar algum banana andando no meio do mapa. Que não é difícil, vai. Mas esse mapa aqui... Ah! Ah! Volta, cara! Volta aqui! Morra para mim! Morra! Não morreu para mim? Ah, morreu sim. Morreu sim. Aê! Ah, o cara pulou. Aê! Conseguiu! Aê! Sinta a fúria do meu ghost. Morra atropelado, maldito. O nego aqui tá sofrendo. O nego aqui tá sofrendo. Não! Ai, vocês tão divertido! Minha nossa. Tá. Vamos procurar mais bonecos aqui pra atropelar. Vamos do outro lado do mapa agora. Eu nem conheço o mapa direito, tá? Eu só conheço assim, tipo, vai ficar andando com o ghost um pouquinho. Eu vi um cara ali, é impressão minha. Não, eu vi um cara ali mesmo. Ah, maldito. Pegou um ghost também, né? Ha! Ha! Vamos ver quem manja, então. Vamos ver quem manja, então. Para de atirar, viado. Eu tô atirando você e faz... Ah, não. Dois em mim, não. Não, 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 não. Dois, não. Dois, não. Dois, não. Ah, mas não ajuda. Ah, mas ferrou com o meu ghost. Nossa, tinha um maluco na minha frente. Ah! Pera aí. Cadê o maluco que tava aqui? Eu dei uma volta sinistra aqui. Hum, tá atrás. Hum, tá de todo lado. Ah! Jesus me matou! Como assim, Jesus? Faz isso, cara. Olha, eu tenho material bélico. Hum. Hum, sei lá. Pode ser esse aqui, que eu não sei o que é. Propulsor para dar... Ah, eu dou mais dano agora. Hum. Então tá, né? Não ajudou muito. Mas eu dou. Nossa, tô bocejando no vídeo. Como assim? Se eu tô bocejando, imagina meus inscritos. Na verdade, aqui tá muito tarde já. Agora são exatamente... Exatamente não, mas aproximadamente 11 da noite. E eu tenho que trabalhar amanhã. Pô, não deixou nenhum pra mim, cara. Eu preciso trabalhar amanhã. E eu tô aqui gravando vídeo. Tá nada, não. É a vida de youtuber, cara. Pensa que a vida de youtuber é fácil. Tem que ficar... Maldito! Morri pra um boneco, velho. Que ódio. Ah! Vida de youtuber não é fácil, não. Não vou me teletransportar agora. Eu quero um ghost. Alguém me dá um ghost. Agora. Por que ninguém usa ghost, galera, nesse mal? Ô, povo estranho do caramba. Sério? Eu não entendi por que essa galera aí não gosta de usar ghost, sei lá. Estranho, muito estranho. Opa, tem nego aqui? Não, tá ao contrário. Não sei. Onde é que tá essa galera aí? Eu não tô vendo. Será que tá aqui? Não. Então, por que que o roupão idiota tava mirando pra cá? Caralho, viu? Ô, nego. Não sabe pegar, não pega. Um cara que tomou, hein. Agora, eu não sei se foi amigo ou inimigo. Pera aí. Agora eu acho que tá lá em cima. Ah! Ah, não fui eu. Droga. Tava certinho pra eu atropelar o cara. Esse tá. Ui! Sinto muito, cara, mas... Oba! Oba! Jesus! Nossa, o robô explodiu aqui do meu lado. Foge que tem dois negos aqui. Foge. Ô, louco! O robô, meu porcaria do ghost. Sai daí! Sai, corre, 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 corre. Ah, não deu. Ah, mano. Eu tô no meio. Tá mais ou menos. Não tô tão boa assim, não. Maluca de ghost que roubou meu ghost. Morreu também, cara. Tem um maluco aqui. Tem um maluco aqui. Pera aí. Vamos ver os poderes da minha arma. Ixi, morreu, cara. Morreu, cara. Nem vi se deu ajuda ou não, cara. Ô, louco. Volta aí pra gente. Ai, ai, ai. Doeu pra caramba, velho. Faz isso não. Nossa, tem um ghost aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa, mas tá todo ferrado. Esquece, vai. Aê, vitória da Nade. Muito bom. Bom, ganhamos, mas eu não fui uma das melhores. Isso aí, galera. Comenta aí o que você achou do vídeo. O que achou desse mapa da DLC. Depois eu faço mais vídeos com esses mapas aí. E é isso. Se você gostou, dá seu joinha. Se gostou mais ainda, é aquele favorito maroto, beleza? Eu vou ficando por aqui, então. Olha lá, meu motoqueiro. E até o próximo vídeo, galera. Valeu. Até mais. Fui.